O tema da morte, o tema da maldição, é quando a pessoa cria um tema, vamos dizer, eu acompanhei uma mulher, ela é uma moreninha muito linda, a coisa mais linda do mundo, mas só que a mãe dela escolheu ela para ser a doente da família, realmente ela tinha uma alergia muito forte. A família tinha uma outra filha que também tinha problemas, assim, mental, né? Mas a mãe escolheu ela e apelidou ela de caixa da doença, né? Então todo mundo que chegava perto dela, como é que vai? Cicraninha, cicraninha, ah, meu amigo, está escapando que nem gás. E é, é, aquilo é a caixa da doença. E eu tinha nove anos na época, nove anos eu achava já a mulherzinha bonitinha, que ela era linda, nove para dez anos eu achava, né? Que ela era morena e um tipo de morena assim diferente, né? Cabelo escorrido, aí eu ficava, mãe, por que a dona fulana chama fulana caixa da doença? Bem, a mãe botou isso na cabeça, meu amigo, que ela era, né? Temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque se forem palavras de maldição, o futuro e outros ficarão comprometidos por conta disso. Alcione, está certíssimo, né? Então, ficou dizendo, a caixa do doente, aí a menina, meu amigo, era remédio, era anti-alérgico, era magrinha, meu amigo, magrinha, mas mesmo magrinha, ela era linda, né? E a mãe, ah, fulana? Hum, né? Fulana é o nome até de uma pessoa que está aqui na live, que é o nome dela. Fulana, aquilo é uma caixa da doença, aquilo é doente demais, eu não sei se aquela menina nem sobrevive na vida. Ela criou um tema, então nós podemos criar temas para desgraça, temos que criar tema para graça. Muitas mães criam temas para desgraça. Elas olham para o filho ou para a filha, tiram uma ideia do filho e da filha e jogam. Essa menina não tem sorte com o homem, essa menina não vai ser feliz, essa menina não dá sorte com o homem, aí fica repetindo. Aí ela cria um ambiente conforme a mente dela. Está entendendo? Então, eu vou lhe citar três exemplos, negativo e três positivos. Então, essa caixa da doença, que era essa menina, inclusive o nome dela era Neuza, por isso que eu falei aqui, dona Neuza, o nome dela era Neuza. E eu gostava muito dela. E gosto, porque faz muito tempo, isso é o quê? Muitos anos, eu tinha nove, dez anos. E aí, a caixa da doença, a caixa da doença é a menina, tome remédio, tome remédio, tome remédio por cima, tome remédio por baixo, tome remédio de lado. Era. A menina parecia que estava debaixo de uma palavra. Por isso que temos que ter cuidado com o que lançamos, principalmente para nossos filhos. Então, apareceu um velho, apareceu uma pessoa na vida dela, e ela se relacionou. Aí, a gente ouvia a mãe dela dizendo, está vendo que isso não vai dar certo? A menina é doente. Qual é o homem que vai querer uma mulher doente? Ela botou na cabeça essa miséria. E não tirava mais. O cara disse, pô, bora simbora, menina, que eu cuido de tu. Eu dou tretreque, remédio e caixete. Você já tomou caixete, já? Quem é que já tomou caixete aqui? Dona Neuza já tomou caixete. O que é caixete, hein? Quem é que tomou caixete? Não é outra palavra, é caixete. Salles também tomou caixete. Crau, eu não sei a idade de Crau. O que é caixete? Você não sabe. Você é muito nova, menina. Alcione. Pronto. Silva Regina sabe o que é caixete. Meu filho é muito lindo, rico e poderoso. Amém. Neuza Brito sabe o que é caixete. Deixa eu ver. É muito ruim isso. Temos que profetizar o bem. Eu quero saber quem é que sabe o que é um caixete. Gilene. Gilene Nunes Cândido Cândido. É um comprimido, pastor. Caixete é caixinha em francês. Ah, em francês é caixete, fita, cassete. Eu não sei, Raquel Firmino. Caixete é comprimido. Você tomar um caixete, não é cassete, não. É caixete. Então o velho disse, bora, menina, que eu vou dar um caixete em você. E você vai ficar boazinha das cabeças. Aí o cara casou com ela. E a mãe, meu Deus, coitada. Meu pai. A menina é muito doida. Engordou. A alergia foi embora. Parece que o caixete que o caba deu para ela é bom. Então, ela tomou muito caixete. Não. Ela saiu do poder da mãe, que a mãe tratava ela como uma lascada. Entendeu como é a coisa? A mãe tratava ela como uma lascada. É, então, não é do meu tempo. Não é do seu tempo, dona Neuza. Oxi, é assim, após eu estou ficando um velho. Porque é o seguinte, antigamente, não é porque eu convivo muito nos sítios, né? E nos sítios se mantém muita tradição, né? Aí, às vezes, a gente dá uma torcida perto do velhinho de 90 anos. Aí o velhinho fala, ô, meu filho, toma um caixete para ficar bom. Uns caixetes bons que se vendem lá nas bodegas. E é, o caixete era aquelas caixinhas de comprimido, né? É. Então, foi só sair de perto e a mulher ficou boa. Ficou boa. A última vez que eu vi ela, eu estava com 16, 17 anos, eu estava no exército, 18. Era, ruxa, gorda, bonita, pegou mala, pegou ibergue, cabelo melhorou. E esse negócio de homiterapia. Foi homiterapia também, mas ela saiu debaixo de uma boca da mãe, que a mãe ficava até admirada. E ela disse, o que? Você não toma mais remédio? Você não tem mais crise alérgica? Não. O que você tomou? Caixete. Ah, você tomou caixete? Foi. Foi. Tome caixete. Aí eu fiquei boa. Caixete é caixinha de comprimido. Né? Então, é fantástico. Eu, quando eu vi ela, eu fico, rapaz, ficou boa, não cansa mais. Olha, pode ser homiterapia também é muito bom. É, então, o outro caso foi de uma mulher que pediu a Deus, uma filha, um filho, né? Aí apareceu um velho, ah, e fez o serviço, né? Mas também só fez o serviço e voltou para a mulher, que o velho era casado, né? Aí tinha separado da mulher, aí depois teve saudade e voltou, né? É, voltou para a mulher. Mas deixou o filho lá direitinho. Aí essa mulher começou a olhar para a criança. Toda criança, ela é medonha. Toda criança é levada. Quanto mais a criança bagunceirazinha, mais saúde ela tem. É, não adianta você ter uma criança e querer que ela dorme o dia todinha. Não sei se você seja um doente ou tenha algum problema de saúde. Mas uma criança que não tenha problema de saúde, ela é extremamente ativa. Ela risca a parede, ela quebra copo, ela puxa as coisas do lugar. Ah, isso é de criança, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tem casa que tenha criança que não tenha adesivo nas paredes, pinta a parede, desenha a parede. Por isso que é bom, cada que tem criança, ter as paredes com cerâmica. Depois é só apagar, né? Mas isso traz uma paz muito grande para quem tem uma cabeça boa. Isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Meus filhos pintam tudo, arrastam, fazem casinha. A gente arruma, desarruma. Arruma, aí desarruma. Arruma, aí desarruma. Arruma, aí desarruma. Aí, dona Lúcia, é que tem que se virar. Dona Lúcia, é. Mas aí, isso é a normalidade da coisa, né? Mas, essa menina, ela criou um tema. Ela começou a dizer que a filha dela não era normal. Porque ela era muito ativa. Ou seja, pode ser superatividade. Mas, superatividade não é doença, né? Não para quieto um minuto. Se criança, quem é mãe, como Dona Neuza, Emínea Gilda, sabe? Se a criança ficar quietinha, porque ela está fazendo alguma besteira. Era. A minha filha ficou quieta, né? No banheiro, quieta. O que será que ela está fazendo? Ela disse, Anê! Vai olhar o que essa menina está fazendo. Ela estava fazendo um papa. Fazendo um papa no banheiro estava. Um pastor de dentro. Ela dando um pastor de dentro de uma vasilha e ficou lá, 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 lá. Era a papazinha. Acabou shampoo, acabou tudo. Então, isso é de criança mesmo. Isso é de criança mesmo. Então, mas ela lá, ela criou um tema. Ela criou um tema. A filha dela era doente. Aí, ela começou a levar a filha para o psiquiatra. Aí, tivemos um choque, né? Que ela veio falar comigo. Eu digo, sua filha não é doente. Sua filha é saudável, linda e maravilhosa. O que, pastor? O que o senhor falou? Que sua filha é saudável, linda e maravilhosa. O que, pastor? O que o senhor falou? Que sua filha é linda, saudável e maravilhosa. O que, pastor? Ah, Maria! Tu quer aprender a decorar, é? Porque se eu tivesse dito que a filha dela realmente tinha um problema, ela... É mesmo? Ai, coitado! Não. Mas eu disse que a filha dela era linda e maravilhosa. E era mesmo. E é ainda. Aí, ela foi para o primeiro psicólogo, para o segundo psicólogo, para o terceiro psicólogo. E os psicólogos dizendo, não, essa menina é normal, não tem nada a ver, não. É porque ela demora a dormir de noite, pastor. Ela mexe as coisas. Ela mexe, doutor, nas coisas. Ela pinta a parede. Ela faz lama. Ela não pode ver uma poça de lama. Ah, pastor! Doutor! Mas quem procura, acha. Mas quem procura, acha. Aí, os psicólogos já estavam... Procura um psiquiquiquiqui. Psiquiquiqui é um psiquiatra. Aí, ela foi para o psiquiatra. Já não era psicóloga, era psiquiatra. Aí, o psiquiatra olhou e disse, não, está normal, menina. Isso é assim mesmo. Só que ela não dizia que ela queria que a menina dormisse o dia todo e dormisse a noite toda. Não é assim. E faltou alguém para orientar ela. Mas, talvez, tivesse alguém para orientar. Mas, ela não queria. Isso é muito distinto da pessoa, não é? É. Quando eu falei que a filha dela era abençoada, ela ficou com raiva, não é? É. Então, o que é que acontece? Ela foi para um psiquiatra. O psiquiatra disse, não. Foi para o outro. Não. Quando ela foi num... Aonde, sabe, não. A coisa é do distúrbio da baixa da égua, da esquizofrenia da casa do não sei de quem. PAM! Lascou. Taja preta, taja preta e taja preta. Taja preta. Tome taja. Taja preta e tome, tome, tome taja. Tome taja na menina. Lascou. É. Procurou demais. Também é o seguinte, o médico, ele vai julgar você pelas suas palavras, principalmente nessa questão psiquiátrica, né? Não existe exame, assim, um exame de sangue da cabeça. Mas ela vai saber as atitudes. E ela fazia um bicho, olha, a menina não dorme de noite, a menina é muito ativa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela quer lavar prata, ela quer não sei o que lá. Meu Deus, eu quero assistir minha novela, eu quero dormir. Pois não tivesse, minha amiga, não tivesse, arrumasse um monte de macho, mas não tivesse. Mas aí, o que que acontece? Hoje a menina está sobre taja preta. Hoje ela tem o que ela quer. Ela tem uma pessoa que precisa dela para sempre. Né? É, quem precisava do tratamento era a mãe. Exato, viu, Michele? Desse mesmo jeito. Então, é, ter cuidado com temas, né? A minha vida é uma... Não, sua vida não é uma... Não. Sua vida é abençoada. Vamos enfrentar. Um dia essa maldição cai por terra. Né? Um dia cai por terra. Os problemas que você tem, todo mundo tem. Mas também não adianta você querer, em cinco minutos, em cinco dias, resolver problemas de décadas. Então, quanto mais a árvore velha, mais difícil arrancar. Né? Agora, o exemplo positivo, pastor. O exemplo positivo foi de uma amiga minha que eu tiro o chapéu para a mulher. Essa mulher é uma heróia. Heróia não, pastor. É heroína. Heroína é aquilo que se toma que a polícia não deixa. Não. Ali é outra coisa. Não é heroína, né? Não. É assim. É heróia. Heróia no feminino de herói. Ah. Porque eu estou falando pelo original grego. Então, ela é uma professora de colégio de prefeitura. E ela, desde que o filho nasceu, ela profetiza. Meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser médico. Meu filho... Na época, as mulheres diziam, oh, mulher reatola, só porque é professora do primário, quer que o filho seja médico. Está vendo que filho de pobre não é médico? Porque antigamente era muito difícil um filho de pobre ser médico. Muito. Muito mesmo. Né? E ela morava num lugar, tinha um salário mínimo, o marido ajudava, né? Quando o filho cresceu, o filho só pensava em ser médico. E o guri passou. E o guri passou. E o guri passou. Passou no vestibular, bá. Foi, o guri passou no vestibular para a medicina. É heroína essa mulher. Eu acompanhei ela de perto. Eu achei ela o máximo. Ela nem sabe que eu gosto dela tanto. Nem sabe. Aí, quando o guri passou para ser médico, o marido estava sem trabalho e botou um bar. Aí, bebia mais do que vendia. Aí, ficou alcoólatra. Virou alcoólatra, né? Ficou viciado nas agruras dele. Parece que era o cão tentando. Mas ela disse, meu filho, vai continuar a medicina. Foram seis anos de medicina. Hoje, ele é um especialista aqui na cidade. Um dos melhores. Trabalha em dois hospitais. E levou a mãe para morar em um bairro nobre da cidade. E vive muito bem. Então, você vai colher aquilo que você profetiza. Se você profetizar espinhos, você vai se furar. Se você profetizar um pé de manga, você vai aproveitar da manga. Entendeu? José Cleide Borges. Veja se chegou ao meu Pix. Vou dar uma olhada daqui a pouquinho. Vou dizer os Pix que eu recebi daqui a pouco. Obrigado. Viu, José Cleide? Obrigado. Então, esse exemplo positivo dela, eu guardei na minha vida. Ela lutou contra tudo e contra todos. Tem até uns detalhes que em outros vídeos eu dou esse detalhe. Mas eles não tinham dinheiro nem para comprar livro. Era xerox de livro que ele tirava dos amigos. Ia para a universidade a pé porque não tinha dinheiro. Ia comer pão com ovo porque na época não tinha alajamento da comida. Palavras tem poder. E ela dizia, meu filho vai ser médico, vai ser um bom médico, que é realmente um grande médico. Meu filho também passou esse ano para medicina em várias universidades federais. Que maravilha, em várias. Olha, Clerebis, bis. Então, ele é muito inteligente. Então, você tem que profetizar contra os problemas e a favor da solução. Escuta o que eu estou falando? Profetizar contra os problemas e a favor da solução. E esse tema, chamado tema da vida, você quem cria. Se você achar que sua vida é uma desgraça, sempre será. Se você achar que sua vida é uma merda, sempre será. Se você achar que sua vida é uma vida normal, como qualquer outra, e você vai conseguir chegar lá, vai vencer seus gigantes, como o Jacob vai vencer tudo, então, você conseguirá. Hoje é normal, pobre ser médico, mas para... Eu sou pobre, com muito orgulho, posso comer, não devo a ninguém. Sou pobre, com muito orgulho, não devo a ninguém. Isso é bom demais. Mais ainda é ter o pastor Joilson como nosso sacerdote. Amém. Obrigado, dona Neuza. Neuza, com toda a dificuldade do mundo, formou o filho dela em medicina, né? É. Lutou muito. Que Deus abençoe e que Ele ame muito você. Né? Que a mãe é muito especial. A mãe é coisa... E uma mãe dessa é maravilhoso. Uma mãe dessa é maravilhosa. A mãe não reconhece, só reconhece depois que vai embora. Né? Mas aí, mas ela lutou muito. Então, é um exemplo também de dona Neuza. Uma mulher forte. Ele é muito inteligente, pastor. Mas sempre profetizei na vida dele. Clara e bis, bis. Exato, Clara e bis. Olha, não é inteligência que dá vitória a ninguém. Tem que ter uma sorte. Tá vendo? O cara tem inteligência e não consegue nada na vida. Falou muito dona Neuza. Dona Neuza, ela é o exemplo vivo. Ela pobre, né? Pobre é assim. Ela tem o que comer, tem as coisinhas dela, mas não tem aquela polpa, né? Ela profetizou, segurou a barra e o filho virou médico. Então, a questão é, qual é o tema da sua vida? Você está fazendo que tema? Que tipo de novela você está fazendo da sua vida? Uma novela mexicana? Dramática? Ou uma novela de ódio? Qual é o tema da sua vida? Qual é o tema dos seus filhos? Né? É. Qual é o tema dos seus filhos? Aí também, outro exemplo. Existe um lugar chamado Buraco da Gia. Nesse Buraco da Gia, tem uma mãe que tinha um filho. O menino era danado. O menino subia, o menino descia, o menino corria. E essa mãe dizia, eita, esse menino, ele é muito ativo. Tudo que o menino fazia, ela via e profetizava coisa boa. O guri era danado mesmo. Aí ele dizia, esse menino vai ser muito esperto. É. Aí o pessoal chegava para ela e dizia, Dão Maria, seu filho, seu filho está subindo, descendo. É, menino. Aí chamava, menino. Se ajeita, menino. Menino. Você está errado, menino. Menino. Menino, 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 menino. Aí o guri fazia coisa errada também, tá? Aí quando o guri fazia coisa errada, o pessoal, Dão Maria, vem cá. Seu filho está fazendo coisa errada. Não é que ela cobriu o erro dos filhos. Mas eu nunca ouvi ela profetizar nada contra. Ela chegava, vem cá, menino. Menino, menino. Eu não quero ver mais você andando por aí, tá bom? Agora pode ir. O guri, dá certo, mamãe. E o guri andava de pé descalço. Só tinha um shortinho. A vez não tinha nem cueca, porque só tinha só o sinozinho, só o shortinho. Mas o guri era ativo demais. Subia, descia, descia, subia. E a mãe não dizia nada. Não dizia nada. Já tinha outro menino, meu amigo, que era quietinho, ia para a igreja. E o pai dizia, isso é um miserável. Isso é um condenado. Isso não é filho de bênção, não. Está vendo que Deus não ia dar um filho. Qualquer coisa. O menino só passa um pum. O pai, ó. Isso é um filho maldito. Esse cara teve que lutar muito para se libertar. Já esse outro guri, ele deu sorte. Quando completou 18 anos, ele foi ao concurso da polícia. Passou. Foi virar policial. Ao invés dele estar correndo, ele correu agora atrás de ladrão. Ele até corria às vezes com os ladrãozinhos, um de lado, um de lado do outro. Mas nunca virou, não. Graças a Deus. A mãe, menino. Menino. É. Minha mãe dizia. Querem espíndola diz. Minha mãe dizia, você vai sofrer muito na vida. Mas está vendo? Quantas mulheres já acompanharam isso? Por isso que querem sofrer tanto, meu Deus. Uma mulher que não merece sofrer. É linda, maravilhosa. Tem duas filhas lindas. E sofrem muito. Eu conheço o sofrimento. Porque eu conheço a história. Olha aí. Está vendo? Olha que palavras malditas que a mãe dela dizia. Ela mesmo diz aqui. Minha mãe dizia que eu ia sofrer muito na vida. Gente, você está entendendo o que eu estou falando? É um tema. Gerou um tema em cima dela. Ela é jovem, bonita, inteligente. Tem duas filhas lindas. Parece Mary Moreau. As filhas dela parecem Mary Moreau. Ela é uma sacerdotisa, mas só leva na cabeça. Só sofre. A vida toda dela sofre. Não sei como essa mulher aguenta tanto sofrer. Né? Mas Jesus vai quebrar a palavra da sua mãe. Porque sua mãe não é Deus. Se sua mãe fosse Deus, a palavra dela não cairia para a terra, não. Mas sua mãe é uma mulher, como qualquer outra, e cheia de problema. Né? Então que Deus quebre essas palavras da sua mãe, através dos votos, das orações. E que você, Query, um dia venha ser muito feliz na sua vida. Que é muito bom ser feliz. Você amanhecer o dia com paz e dormir com paz. Né? Não é ser rico, ter um jato. Se tiver, amém. Mas assim, é você levantar o dia e dizer glória a Deus, graças a Deus. Eu tenho uma vida satisfatória. Eu sei isso, sei voltar, sou livre. Tá entendendo? Isso é bênção de Deus. Agora, olha que a mãe dela lascou ela. Você vai sofrer muito na tua vida. E tem mãe até que diz, vai chorar lágrima de sangue. Tu vai chorar lágrima de sangue. Tá repreendido o satanás. Porque demônio também usa mãe, viu? É. Minha mãe também dizia. Mas eu repreendia e mandava voltar pra ela. Pronto. Simples assim. Silva e Regina. É. Minha mãe também falou isso comigo. Mas eu sou uma bênção e creio em Deus, no poder de Deus. Guilherme Alexandre. Ô, Guilhermão, eu não sei por que isso, né? Se a pessoa não concorda com o filho, se choque, fale besteira pra ele. Mas maldiçoá-lo, né? Aí depende, né? Tem filho que merece, mas tem filho que não merece. A maioria dos filhos que levam esse tipo de palavra, eles não merecem. Eles não merecem. É os pais que falam isso. Porque também os avós falaram. Então, ele virou policial, depois virou sargento, depois virou oficial. Hoje ele é aposentado, o top. Porque eu conheço muitos oficiais, tá? Da PM. Esse é um dos que cresceu comigo. Um dos. E eu conheci ele desde pequeno, que estudou no mesmo colégio que eu. E o guri era ativo demais. O guri, quando a buzina lá, o sino do Luzia Dantas batia, que era o colégio chamado Luzia Dantas, bem, 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 bem. Oxe, o guri, cadê o guri? O guri já saiu. Parece uma bala. Corria, subia. Eu nunca ganhei dele na corrida. Ele sempre foi bom demais na corrida. O cara corria. Eu queria correr até como ele, ele corria com a mão pra trás, assim, ó. Aí eu botava a mão pra trás, eu só corria do mesmo jeito, mas era dele mesmo, né? Mas a mãe, eita, esse menino vai ser uma benção, meu Deus do céu. Aí hoje ele tá bem de vida, bem casado. Ele tá aposentado, ele já deve estar o quê? Há uns 55 anos, né? Há uns 50 anos, a minha idade, a base da minha idade. Né? E a mãe abençoou ele. Então, qual é o tema que você tá gerando sobre os seus filhos? Se você gerar um tema assim, meu filho é um tadinho. Aí ele vai ficar um tadinho. Ai, eu sou um coitadinho. É. Aí fica um leso, um abestalhado. Qual é o tema que você tá gerando? É um tema. Qual é o tema? Qual é a novela? Qual é a plantação? Quem é que tá me entendendo aí? A libertação vem quando a gente não aceita isto. Eu não aceito isto. Sim, tem gente que é ruim, safado e vive bem. E eu sou uma pessoa direita e não vivo? Ah, porque sou uma mãe e amaldiçoou. Não, minha mãe não é Deus, não. Eu sou filha da mãe. Mas eu não... O que é isso, rapaz? Um outro exemplo positivo, também vem de uma família que eu conheço. E eu amo muito essa mulher. Essa mulher hoje, ela tem 80 e poucos anos. É linda, maravilhosa. É uma pessoa, né? Abençoada. Teve uns 11 filhos, né? E ela abençoa os filhos todo dia, né? E um dos filhos dela... Deus abençoe, meu filho. Te proteja e te livre do mal. Deus abençoe, meu filho. Que Deus abençoe ela. Inclusive, ela é rezadeira, né? Eu respeito muito ela. Ela é uma mulher muito de crença, muito de fé, né? E um dia, o filho dela bebia um bocado. E até porque trabalha com bebida, ele bebia um bocado, né? Aí ele vinha com um carro, meio chutado. Aí teve uma imundação aqui na cidade, né? Deu uma chuva, e em horas, a água subiu por tudo quanto era canto, né? Aí lá vinha ele no carro, né? Num gol, logo assim que o gol nasceu, né? Não era o quadrado, não era o bolinha, né? E passou de lado de um rio, e o rio cresceu tanto que puxou o carro para dentro. Foi. Aí ele caiu, caiu dentro do rio, e o rio começou a levar o carro. Eita, rapaz, o carro, o cara vai morrer, véi! Eita! Saiu correndo, e o carro, e o rio levando, e o cara dentro do rio, do carro, né? Aí, meu Deus, que tensão, aí os caras gritando, o carro está sendo levado, o carro está sendo levado, aí quando chegou em um lugar, e a velocidade foi grande, né? A sorte foi o seguinte, que tinha um cano d'água, aí o carro, ao invés de passar por cima, foi passar por baixo, aí não deu para passar por baixo. Aí a água ficou empurrando, a água ficou empurrando, a água ficou empurrando, e o carro, o carro fazia que ia descer, fazia que ia descer, fazia que ia descer, e ficou enganchado no cano d'água. Aí os caras falaram, meu Deus, aí juntou um bocado de homem, chama o bombeiro, me chame o bombeiro, chama o bombeiro, chama o bombeiro, o cara está, tem um cara vivo dentro do carro, e o carro enganchado no cano d'água, e o rio, aí o trovão, relâmpago, e os caras, chegou um cara, tem uma corda aqui, tem uma corda aqui, amarra na cintura de um cara, vai, 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 tenta salvar o cara, bora, 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 aí a chuva foi parando, o rio, foi parando, foi diminuindo, ao invés de diminuir, o carro ia cair dentro e ir embora, diminuiu, o carro ficou enganchado, ficou enganchado no cano, aí os caras, agora dá, agora dá para nós livrar ele, bora, 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 aí, quando o cara ia lá pegar ele, ele já foi saindo pela janela, eita, cabelechote, foi, quebrou a janela, foi saindo pela janela, o carro de cabeça para baixo no rio, e a correnteza joga, os caras, cuidado, não caiu na correnteza não, cuidado, aí quando puxaram ele, aí o rio foi baixando, que aquilo sobe rápido, e desce rápido, aí os caras, meu amigo, você tem muita sorte, você acredita, e o cara meio bêbado, ele disse, sorte não, meu amigo, é minha mãe que reza por mim, rapaz do céu, é sorte, que Deus abençoe, ele é muito meu amigo, é uma benção esse cara, aí ele disse, não, não é sorte não, é minha mãe que reza por mim, que a mãe dele reza dia e noite pelos filhos, a mãe é muito rezadeira, e muita amiga, a mãe é amiga de todo mundo, amiga dos crentes, amiga de católicos, amiga de esprita, a mãe dele é uma das pessoas mais simpáticas da cidade, e aí ele disse, não, isso aqui não é sorte não, isso é minha mãe que reza por mim, Deus sorte, aí os caras, e agora, o que nós vamos fazer? Ele disse, pai, tenta abrir ali a mala do carro, puxa lá, uma grave de cachaça, é, é, pitú, não, é caranguejo, não é pitú, pega uma caixa de pitú que tem lá, e vamos tomar cana, porque está muito frio, aí os caras tem uma caixa de pitú? Tem? Tem, oxe, vamos tentar, aí foram lá na mala, arrombaram a mala, aqui a caixa, a caixa de pitú, não quebrou nem uma garrafa, graças a Deus, vamos tomar cachaça, bora, aí ficaram tomando cachaça, nas calçadas, tomando cachaça, e o carro, enganchado no rio, aí lá vem o bobeiro, aí, quem foi, quem morreu, quem quebrou o braço, não, minha amiga, aqui, ninguém quebrou o braço não, o carro está enganchado lá, daqui a pouco vem um guicho e tira, vamos tomar um aqui, rapaz, o carro já trouxe um frango assado, opa, não, caba, eu estou em serviço, não posso não, tem ninguém lá dentro, não tem, era eu que estava lá dentro, escuta o cara, não, escuta não, escuta não, deixa eu tomar minha cachaçinha aqui, lá, 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 fulano é um bom companheiro, fulano é um bom companheiro, fulano é um bom companheiro, ninguém pode negar, vou tomar um pitu, pitu, é, ah, é um cara bom de vida, bem de vida demais, é um cara fantástico, é, aí ficou tudo embebendo na calçada, olhando o carro, aí os caras saem com a chuveira de novo, bem, mas se chover, não dá para levar o carro não, porque o carro enganchou mesmo a tampa do motor ali, não sai não, eita, acabou o carrinho bem novinho, um golzinho, bola, mas rapaz, mas firma a jeito, o chá firma a jeito, o importante é que nós estávamos vivos, mas rapaz, tu tem muita sorte, graças a Deus e minha mãe que reza por mim, se bem os meninos, do pai, do pai, do pai, do pai, é, que maravilha, que maravilha, não é necessário você ser crente da religião, é você orar pelos seus filhos, e os filhos oram pelos pais, né, comemorou com bebida, oxa cachaça meu amigo, rodou, porque ele, assim, é daquela turma que gosta de tomar uma, tal, vamos beber, comemorar, eu vou beber para esquecer meus problemas, ai meu pai, eu vou beber para esquecer meus problemas, ai meu Deus, é, tu tem muita sorte rapaz, ai eu tenho sorte, mas é que a minha mãe reza por mim todo dia, minha mãe é da Companhia das Almas, da Igreja Católica, ela é uma mulher de Deus, olha, olha, é, e é fantástica mesmo, a mulher é fantástica, é linda, maravilhosa, todo, toda qualidade de gente boa, é, que pena que faz mais de, de três anos, quatro anos, que eu não dou um cheiro na testa dela, por causa desse, desse negócio, a gente não pode dar cheiro em ninguém mais, é, mas, glória a Deus, então, exemplos positivos, exemplos negativos, então, você tem que gerar seu tema, qual é o tema, gera um tema abençoado, mas a gente usa uma desculpa, ai gera um tema ruim, por exemplo, a mulher chegou para mim e disse, pastor, sofro tanto, e é, sofro demais, pastor, porque eu fui me casar, é, é, você casou, casei com falso crente, tem muito falso crente por aí, mas qual é o problema, seu marido é o que? não, meu marido, ele gosta do Flamengo, ai, já está errado, meu irmão, já está errado, se fosse do Corinthians, já está errado, é, 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 ele gosta do Flamengo, pastor, sim, e ele gosta de assistir o jogo do Flamengo, tomando sua cerveja, assim, qual é o problema? ai, só não percebeu? ah, 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 calma mulher, calma mulher, calma, ah, você está com muita tristeza, porque ele é do Flamengo, não é? não, pastor, deixa de ser besta, é porque ele toma a cerveja dele, eu sofro demais, eu sou uma condenada, tu é uma condenada, é? é não, mulher, eu sou uma condenada, sou uma peste, é não, mulher, ah, assim, assim, ele tem amante, não, ele, assim, tem problemas de nervosismo, sistema nervoso, não, o problema dele é que ele fica assistindo o jogo do Flamengo, e tu manda a cerveja dele, ah, 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 e não joga a casca da cerveja na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, como é o nome, se lavar prato, na minha lava louça, ah, mulher, mas se todo problema do mundo for esse, então, não tem problema no mundo, não, mas pastor, que pastor é o senhor? bem, eu sou corintiano, sou pastor corintiano, eu sei que eu vou repreender ele, por causa do time dele, para que ele se ajeite, e vire corintiano, salve o corintiano, o campeão dos campeões, eternamente, metendo cacete no Flamengo, salve o corintiano, ah, é, não pastor, eu sofro demais, bem, você está achando que está sofrendo demais, porque você não sabe o que é sofrimento, minha irmã, você tem um marido bom, trabalhador, gosta de você, se ele gosta de tomar uma cervejinha, ou se ele gosta de um cigarro, cigarro normal, tem que compreender ele, não estou dizendo que ele está certo, mas também, esse é o problema todo, está entendendo o problema, calma, dá para ser dramática, vamos fazer a novela lá no, no México, é, então, coloca óleo ungido na cerveja, e ele joa, eita Jesus, é, então, assim, não, temos que ter cuidado, para não gerar um tema, sobre você mesmo, sobre sua mulher, sobre seus filhos, sobre seu marido, todos têm problema, não é, todo mundo erramou, todo mundo vai errar, não é, então, é, mas, esses erros, supostos erros, não é, assim, tem gente que sofre mesmo, mas nesse caso aí, eu achei uma besteirinha, ela estava sofrendo de graça, está entendendo? É, então, assim, é, tudo depende da quantidade, tudo depende da quantidade, então, você não gere um tema mal, mesmo que a situação exija um tema mal, e tente contradizer o mal, e lutar pelo bem, não adianta nós ficar gerando temas, temas horríveis, para nos prejudicar nós mesmos, está, ok? Sim, neste caso, era de graça mesmo, muita gente sofre de graça, parece que tem gente que, vai buscar o sofrimento, e fica ao lado dele, não é, mas tem pessoas que sofrem mesmo, quem sofre mesmo, tem que lutar, para sair do sofrimento, ou administrar, o que está acontecendo, e quem tem sofrimentos imaginários, tem que acordar, e saber que aquilo é uma ilusão, é uma ilusão, está entendendo? É, porque tem gente assim, que quando é solteiro, fica dizendo, ah, se eu fosse casado, todos os meus problemas acabaria, aí tem gente que é casada, e fica dizendo, se eu fosse solteiro, todos os meus problemas acabaria, então, ela está no tempo errado, sempre reclamando, você tem que viver o seu tempo, né? Aí o cara casado, ah, rapaz, se eu fosse solteiro, é, por que casou? Ah, e o cara solteiro, ah, se eu fosse casado, sim, você tem que ser feliz solteiro, feliz casado, e essa felicidade atrairá mais felicidade, né? É, eu tenho paz, eu faço tudo o que quero, mas não tenho tudo o que eu quero, mas ninguém tem, ninguém tem tudo o que quer, mas, você tem paz, é muito bom, Silvia Regina, e fazer o que quer é muito bom, né? É, isso é bênção de Deus, então, cuidado com os temas, levantados, e se levantar um tema, levante um tema bom, tá? Aquele que se glorie, se glorie no Senhor, né? Ou seja, se glorie em coisas boas, crie em temas de coisas boas.